Não tem trinério Não tem trinério Não tem trinério nem raça Não tem trinério nem raça Muito menos o daikero O pila aterrou O amelô do afe Não tem trinério nem raça Muito menos o daikero O pila aterrou O amelô do afe O pila aterrou O pila aterrou O amelô do afe Não tem trinério nem raça Não tem trinério nem raça Não tem trinério nem raça Muito menos o daikero No toque do fã Nós vamos expulsar Verdadeiro jiu-jitsu O moleque do fã No toque do fã Nós vamos expulsar Verdadeiro jiu-jitsu O moleque do fã O lobo de soco reto Ainda te sequestramos O pila aterrou O moleque tá bagunçando O lobo de soco reto Ainda te sequestramos O pila aterrou O moleque tá bagunçando Não tem trinério nem raça Muito menos o daikero O pila aterrou O amelô do fã Não tem trinério nem raça Muito menos o daikero O pila aterrou O amelô do fã No toque do fã Nós vamos expulsar Verdadeiro jiu-jitsu O moleque do fã No toque do fã Nós vamos expulsar Verdadeiro jiu-jitsu O moleque do fã O lobo de soco reto Ainda te sequestramos O pila aterrou O moleque tá bagunçando O lobo de soco reto Ainda te sequestramos O pila aterrou O moleque tá bagunçando Ainda page OEO Memor Applado ibais Fazer Amor No toque do fã Meu cuoda affo Amor Melahah Oxe Amor Amor E aí